Marcelo, boa tarde. Esse cafezinho aí que você trouxe hoje serve para dar uma aliviada aí na tensão, na véspera de um jogo tão importante? Esse aqui é o titular. Não tenha dúvida, né? Tira um pouquinho da ansiedade aí, o café dá uma... Dizem que um dá uma acelerada, outro dá uma relaxada. Eu tomo café para dormir, para você ter uma ideia. Então, tranquilo, eu tomo café o dia inteiro, para mim é bom. Com relação ao time, Marcelo, você já definiu que time que deve entrar em campo domingo na estreia do Campeonato Paulista, no Paulistão 2016? Bom, está praticamente definido, né? Até mesmo pelas opções que a gente tem, pelas conclusões e os problemas que nós tivemos durante a semana também, a gente não tem muita surpresa, não. Acho que o time aí está praticamente definido. Uma pequena dúvida aí em relação a quem inicia essa partida, mas é muito mais em relação ao departamento médico, né? Que ficou de me dar um aval no dia de hoje, para saber como é que está o Alain, como é que está também o próprio Samuel Santos, se a gente vai poder contar com eles, pelo menos, no banco de reservas, né? No ataque, seria quem ao lado do Nunes? O Danilo Bueno? É, o Danilo Bueno, talvez o Serginho ou então o Diego Pituca. Então, são três opções aí? São, são. Dessas três aí, dois vão estar dentro. E quem seria o homem de armação das jogadas no meio-campo? É o Vitinho. O seu Vitinho é o responsável em armar as jogadas, né? Com os dois volantes, o César e o Rodrigo. E a linha de quatro lá atrás, com o Daniel, o Caio, o Mirita e o Augusto. Esse aí é o time que possivelmente inicia. E qual que vai ser esse jogo contra o Palmeiras, Marcelo? Você vai tentar dar uma fortalecida na marcação para sair nos contra-ataques? Tentar surpreender o adversário na base da velocidade? Não, na realidade é muito mais por menos opções de ataque do que propriamente, do que a gente pensa em jogar contra o Palmeiras, né? Botafogo tem uma maneira de jogar, que é uma linha de quatro. Eu joguei o campeonato inteiro na série C, da série D do Campeonato Brasileiro com três atacantes. E a gente vinha com essa formação pelas beiradas, com o Canela de um lado, o Francis do outro, né? Em alguns momentos, há algumas alterações em relação a esse posicionamento deles. Mas a gente se jogou sempre bem ofensivo e não vai ser diferente, né? Só muda as peças. Por enquanto, eu não tenho o Diogo Campos, que é um jogador de velocidade, um jogador de beirada. O próprio Stephanie também não tem condições de jogo. Então, as opções que a gente tem de frente ali seria o Serginho e o Paulinho, que é o garoto que a gente trouxe do Vila. Então, são essas duas opções que a gente tem durante a partida ou até mesmo de início. Mas a formação é a mesma, né? Jogar um pouquinho o Danilo um pouquinho mais à frente, o Diego também tem essa facilidade. Já jogou várias vezes ali naquele setor e eu acredito que vai ajudar bastante. E qual a maior preocupação com o Palmeiras? Qual que é o jogador que, de repente, pode tirar o sono do técnico do Botafogo? O grupo do Palmeiras é qualificado, né? Se você falar individualmente aí, todas as peças são diferentes. Mas a gente sabe que o ataque do Palmeiras é um ataque bem eficiente. Joga, às vezes, até em uma linha de quatro atacantes. Quando eles têm essa posse de bola. Então, a gente vai ter que ter um cuidado especial aí. Principalmente com o Dudu, que é o cara que articula, chega bem à frente e não tem um posicionamento fixo. Ele passa a ser um segundo atacante com liberdade de mobilidade ali no setor de ataque. E o Robinho, que fica aberto, mas ele é o cara que articula, que arma todas as jogadas do Palmeiras. Marcelo, estreia em casa contra um time grande como o Palmeiras. É bom ou é ruim? É bom, não é ruim não. O Campeonato Paulista não tem jogo fácil. Então, já que vai começar um campeonato dessa envergadura, que a gente já sinta a força do Botafogo diante de um principal concorrente ao título paulista, que eu acredito que vai ser o Palmeiras. É o último campeão da Copa do Brasil. E a gente vem aí tentando iniciar o campeonato bem. Espero que a gente consiga enfrentar um time desse porte, com qualidade, tenha consistência para fazer um grande jogo e tentar surpreender. Eu acho que não tem outra alternativa para o Botafogo, não tem surpreender a equipe do Palmeiras, porque para todo mundo está vendo que é o favorito para esse jogo. Espero que o Botafogo tenha a possibilidade, do lado do seu torcedor, fazer essa diferença. Marcelo, alguns anos atrás o pessoal falava que os times do interior começavam na frente dos da capital, porque o campeonato começava no meio de janeiro, os times da capital tinham acabado de se apresentar no começo de janeiro, enquanto os do interior já se treinavam desde alguns até de outubro, novembro e tudo mais. O Botafogo contratou alguns reforços, mas você mesmo disse, alguns não poderão jogar. Você acha que o Botafogo estreia com quantos por cento do potencial que pode demonstrar na competição? Não tendo o Stefano, não tendo o Diogo, o Jussandro chegando também em cima da hora. Você vê nessa estreia o Botafogo com qual percentual do potencial dele? Bom, para você iniciar uma competição dessa, você tem que estar próximo desse ideal, que seria o 100%. É muito difícil você iniciar assim, mas eu acredito que 80% daquilo que a gente espera para a competição, eu acho que a gente já trabalhou isso. Minha expectativa é de que a gente tenha um início bom. É evidente que esses jogadores que você disse aí, são jogadores que serão importantes durante a competição e vão acrescentar bastante naquilo que a gente precisa para o campeonato. Então, aos poucos a gente vai identificando qual é o nível do campeonato, de que maneira a gente vai ter que enfrentar esses adversários, como é que vai ser a linha da competição. E aí sim, a gente vai ter uma ideia se realmente a gente está num nível bom, num nível que precisa melhorar muito. Eu espero que a gente inicie bem para ter essa consistência na competição. É um tiro curto, são 15 jogos, quer dizer, não tem um jogo da volta, então todos os jogos passam a ser decisivos, como vai ser esse do Palmeiras. Então, espero que a gente entre próximo desse ideal aí, independente das peças que a gente vai ter. A importância desse grupo é justamente o conjunto. A gente não trabalhou um time, a gente está trabalhando um conjunto, um grupo competitivo, como foi o grupo da Série D. E esses jogadores que chegaram, eu acredito que vão acrescentar muito com isso. É essa a expectativa que a gente tem. Passando desse princípio, eu espero que os resultados aconteçam para a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade e no decorrer da competição a gente alcance os objetivos que a gente quer. Que é de chegar primeiro entre os oito, para que a gente possa não correr nenhum risco de rebaixamento, que esse ano cai seis, e automaticamente a gente tem uma oportunidade, quem sabe, de chegar nas finais. Marcelo, antes de a bola rolar, no Campeonato Paulista, com dois meses praticamente sem futebol, o pessoal fica olhando na internet quem contratou quem, quem contratou aquele, quem contratou esse, e vai imaginando que time pode vir forte para a competição no interior. Só depois da primeira e segunda rodada que algumas coisas se confirmam e outras não. Muitas vezes aquele time que foi formado para estar lá em cima vai brigar lá embaixo. Tem alguma coisa do interior aí? Como é que você vem acompanhando a montagem das equipes? É, foi exatamente o que eu disse. A gente vai sentir agora o nível da competição. Então a maioria dos clubes que vão disputar esse Campeonato Paulista, dentre eles apenas oito, em dez anos estavam nessa primeira divisão. E os outros foram saindo, entrando, saindo, entrando. E a renovação aconteceu. Eu acho que todos os times tiveram que contratar, o Botafogo teve um número de contratações menor do que eles, porque tinha uma base muito boa do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que agora a gente vai sentir a força dessa competição. É um campeonato de um nível muito alto, mas a gente sabe que sempre tem uma surpresa, sempre tem aquele também que acha que já está tudo certo e de repente precisa de muita coisa. Então eu acho que é só início que vai identificar aquilo que a gente quer. Eu acho que na terceira, quarta rodada a gente vai ter uma ideia do que vai ser exatamente a competição e daquilo que o Botafogo precisa para encarar esses adversários e saber qual o nível que nós estamos. Tchau, tchau, tchau! Aplausos